olá povo turubão hoje a gente vai jogar subir white surface e tipo já comecei bem cagada mas eu tava tentando gravar um vídeo e daí aí eu tava ainda fazendo tentando fazer as burla porque eu não sei fazer burla direito aí agora que eu tô pegando o jeito eu eu ia trazer aqui né mano eu fazendo as burla tipo é então né gente eu voltei aqui tipo nós vai jogar né nós vai jogar né mas eu ia fazer aquela burla do eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco ai peguei o pior caminho porque né inteligência é tudo que eu não tenho a nossa bom pelo menos eu consegui ficar sem o sem coin é eu ia fazer burla mas não deu não agora eu tô até que melhorzinha para mil e quinhentos ah não vocês viram né mano eu fiquei cercada ou eu pegava moeda ou era pobre quase sempre caminhão de no coin né claro porque o caminho que tem moeda sempre vai ter moeda ó galera olha o que eu sei fazer calma eu não fiz né mano eu não sei fazer essa burla não me julgue peguei o caminho errado vamos lá essa burla aqui ó quase que deu cagada mano ainda bem que eu caí o jogo me salvou da no coin é eu ia é melhor morrer do que perder a vida né povo é melhor morrer do que perder a vida não é sério se eu bater ali eu vou só bater a cabeça aí esse policial provavelmente algum dia aí o bichinho vai morrer né mano mas ele bater no trem ele vai morrer e aquele ali ele vai perder a vida e aí o outro exemplo que eu dei ai galera eu sei fazer essa burla só que às vezes eu não consigo tipo a maioria das vezes ai é uma caixa pra que que serve essas caixas provavelmente pra pra acabar com a minha game play ou ah eu não fui pro lado aí ó aí você fica aí clicando loucamente 10 boelas meu deus eu sou muito rica ó e nós pula assim nós leva um pouquinho de dan então aí nós vai jogando assim e descobre uma coisa não sei jogar saboei servo por que vou ficar falando ah no coin né mano mas nem isso eu sei fazer direito oh 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 que bosta de qualquer forma eu ia pegar moeda né tipo alguém me disse tem como não pegar moeda ali né mano se tem como alguém me diz porque eu não sei ah agora foi cagada insana né mano ah eu ia fazer a burla mas deu não galera eita agora eu tomei dano por que quis né mano não mentira nunca eu não tomaria dano por que quis não mas tem um mano que os os hard consegue mas eu não é aquele lá que tem 3 mano aí você consegue passar sem sem pegar moeda véi eu consigo pegar 36 é legal isso galera é legal isso não sei ah mano por que que eu tomei dano oi ai ai os cara me atrapalha o que que eu faço com o jogo deles ah deu ímpar que ódio olha que top gente agora vamos voltar para os abrir e surface aqui né galera voltamos oxe desde quando eu pedi ajuda jogo você me deu uma prancha tanto que eu já podia ter feito isso faz muito tempo mas se eu morrer o que que acontece com a prancha ó ai nós tira põe prancha nós salvei minha própria vida né mano quase que eu morria ou bolo inventada ou ela já existia eu não faço a menor ideia só sei que eu acabei com a humanidade oxe como é que o trem passou aqui ó ó ó ó ah não mano ia dar bom ai nós fica de prancha ai o dia inteiro não vou tomar dano nunca consigo fazer tudo ai ó véi problema é que policial ainda existe eu não to em 1900 e Guaraná com rolha também que eu acho que em 1900 e Guaraná com rolha tinha polícia ah simplesmente ó fiz uma cagada aqui e a cagada deu certo nossa mano quase nunca morri ai ó tem que ser esperto bom pelo menos eu passei bastante e bom galera foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado dá like ai pede pra parte 2 porque eu quero parte 2 e então é isso bye